Opa, fantástico de volta, canal Fifa Trade Channel E vocês vão lembrar aí que alguns vídeos atrás, dois né, vídeos atrás aí, aliás O vídeo anterior nós falamos do Fiorentina, jogador do Fiorentina E que se vocês acreditaram, vocês conseguiram aí muitas coins Se não, ainda vale muito a pena, porém, neste momento vocês precisam concorrer aqui com a concorrência Então você vai na liga italiana, tá? O clube, vocês podem escolher aqui, pessoal, ó, Fiorentina, perfeito? Qualquer qualidade, ouro, prato ou bronze comum ou raro, só atenção aí, tá? Serve para todas as plataformas? Sim, neste momento, tá? Estamos cedo aqui, 8h30, 8h33, horário de Brasília, Brasília, ou Brasil Ó, é, presta atenção, não sei quando você tá pegando, tá pegando à noite Ah, em 23 horas, tem que fazer o filtro aqui, ó, pra saber quanto que tá valendo ainda este trade, tá? É um trade que vai, é, perder aí a efetividade com o passar do, das horas aí do tempo Obviamente, tá? Tem um motivo pra ele tá bom aqui agora, perfeito? Então se vocês puderem pegar o quanto antes, melhor, tá? Então, ó, e se não pegar o quanto antes, normal, pessoal Aí, o que você tem que fazer? Vê se você é inscrito aqui no canal Se você for inscrito, legal, assim que a gente postar vídeo novo, você vai receber e vai conseguir lucrar Se não, já inscreva-se neste momento, clique aí embaixo, ó, inscrever-se, é gratuito pra não perder o próximo vídeo E deixa like, gostei, joinha, tá bom? Tranquilo? E, ó, se vocês quiserem também, ó, me adicionam no WhatsApp, manda um ADD lá que eu adiciono, tá? Depois no Instagram eu vou complementar, então eu sempre posto investimentos lá Segue no Instagram lá, depois você volta aqui, ó, só pra gente ser mais dinâmico, mais objetivo aqui Depois você volta, pausa o vídeo e anota tudo aí, tá bom? Legal? Vamos seguir aqui, pessoal, ó, então, ó, Fiorentina Qualquer jogador aqui, pessoal, da Fiorentina, tá 2,300, 2,200 neste momento Meu querido, sai 600, comprou, vendeu 2,300, sai 400, ouro comum Sai aqui, ó, prata, sai bronze, mano, top demais Se liga, 2,200, ó Ah, ó, mano, tá? Então, mano, esse sai direto, sai direto Então, você pode ficar só no Snipe Você pode ir no Lance também, ó, 2, pode vender 2,300, tá? 2,200, você deixa Ó, esse aqui é interessante, mano, ó Mas, deixa eu ver quanto que ele tá Dá 2,300, mano, 2,500 nele aqui Tá? Então, mano, se ele sai Esse é o que mais sai, tá? Eu já tinha falado dele aqui Mas, ele é o que mais sai E aí, você vai ficar no filtro, ó lá, ó Esse, beleza, top demais 2,200, opa, ó lá 1,300, comprou, mano? Já dá pra vender Então, você vai fazer o que? Filtro, tá? Ah, eu não quero lá por dentro Quero Snipear por fora Beleza Sabe que tá 2,200? Neste momento Aí, você vê, ó 1, 2, 3, 4 Baixa 400 coins Aí, você vem Então, qualquer um que cair aqui Abaixo de 1,800 Ou até 1,800 Qualidade, ouro, prata ou bronze Seja raro, seja comum Você pode Snipear e já Vender aqui por 2,200 2,300 É o que tá pedindo neste momento Tá bom? Top demais Ó, gostou? Vou no outro clube aqui agora, ó Menos concorrido Vamos no Nápoles Como é o menos concorrido Pode ser qualquer qualidade Entretanto Ele é mais barato, tá? Ele tá 1,600 Qualquer jogador aqui Dentro do Nápoles Então, ó Já caiu um Simeone É o que mais sai também, tá? Variedade Temos várias Temos dezenas Ó, tá? Várias cartas aqui Vamos esquecer por hora As especiais, tá? Mas olha quanto tá este daqui, ó 2,200 Então, tem cartas aqui, ó Que tá bem mais caro, tá? Então, você pode ir por posição, né? Esse aqui, tudo bem Que é o 8,3 Ó, vamos ver esse aqui, ó Ó, se liga Tá? Ele tá 2, o quê? 1,600 no mínimo Você pode dar 1,300 Ó lá, pode dar aqui também, ó Sobe aqui pra 8,50 Ó lá Tá? Venceu, meu querido Pode vender Por... Ó Já caiu um aqui, ó Vamos aqui, ó 9,50 nele Vamos ver se ele consegue vencer, tá? Claro que você vai ter que fazer Alguns filtros, né? Ou Snipe aqui direto 1,700 tem? Ó lá 1,700 tem bastante, tá vendo? Mas São algumas Algumas opções Perfeito? Vocês podem pegar, ó 1,500, né? Então, no mínimo No mínimo 1,600 vende Mas tem carta que vale aqui, ó 1,400, tá vendo? Tem carta aqui que vale o quê? 2,500 Olha lá 1,500 Né? Tem carta que vale bem mais que isso, ó 700 Você comprou, mano No mínimo aqui, ó Você pode vender o quê? Ó lá Pode vender no mínimo Ela aqui, ó Olha aí só Olha só Ela é mais de Ó, 2,000 coins Não compraram, mano Dá pra comprar aqui E vender 2,500 Será que não? Vamos arriscar ou não? Vamos lá? Ó Fazer um teste aqui agora pra você Vamos lançar pelo menos 2,500 Que não tem nenhuma Pelo menos aqui Dele, né? Então, ó Vou lançar 2,700 Perfeito? Eu sei que o mínimo tá É 1,600 Tá lá Que número bonito Ficou lá em cima, hein? Ó Ah, doido Se fosse eu compraria, ó Opa Ó, o que mais sai aí também Ó E você pode ir brincando aqui, ó Vamos ver aqui, ó Meio campo Meio campo Vai aqui, ó Meio campo 1,600 Tem? Ó Já não tem 1,900 Ó Tá vendo? Se liga, o meio campo não tem Vamos ver o que que tem aqui Aí você pode pegar algum Olha lá, ó Se liga, mano Ó 2,200 E tá 2,500, ó Acho que o meio campo tá 2,500 Ó o outro aqui, ó Top demais Esse aqui que tá mandando 2,500 nele, ó Tem um de 1,200 Mano, dá o lance, ó Tem também ser lance e tal Aqui mais, ó 1,800 Top demais Dá pra ir fazer um monte de trade aqui, ó 1,200 Não 2, ó 2 e 2,500 Mais barato Não, vamos baixar um pouquinho aqui, ó 2,400 vem, hein Ó 2,400 2,300 Vai 2,300 pra vender Perfeito? Vamos ver se a gente venceu pelo menos algum Ó Vencemos um lance aqui, ó Ó o Roger Guedes, ó Roger Guedes Esse aqui, pessoal Lá desse clube aqui, ó Só que é da Premier, tá? Desse clube aqui, ó Acho que o mínimo qualquer um é 1,300 Tá? Então dá pra fazer também aqui, ó Ó Perdi isso aqui, mano Ó Meio Talvez Não só meio campo Mas como Ah, o meio campo MC, né? Mas como todo O meio campo, né? Meio MC MD Enfim Meio Enfim Dá pra fazer, ó Vamos colocar aqui, ó 900 Mano, 1,600 Tá? Esse vende 1,600 No mínimo ele vende Certinho? Ó Vamos tirar aqui, ó E vamos voltar lá Só pra gente fazer esse filtro aqui, então Ó, hein Em vez de ser MC Que tá 2 e 400 2 e 300 Olha lá Vamos fazer o seguinte, então Vamos só Meio campo Aqui, ó Meio campista Ah não Minuto, olha lá Ah não Meio campo Vai envolver aqui Volante e tal É Vamos ver Ah, vamos ver MD Ó, MD já não tem Né? Deixa eu ver 1,600, ó Então o cara Modificar a posição aqui Talvez Ó Ó, né? Um MD ali Talvez Porque ele não é MD, né? Ele é um PD Genuíno, né? Mas talvez Alterando a posição Pode ser Não sei, tá? Pode ser que você consiga Um lucro maior Tem que ir testando aí Tá, pessoal? Tá? Então, ó Ou você tira aqui Deixa Busca lá Até 1 e 300 Né? E se cair um MC Você já sabe Que tá 2 e 300 Se cair qualquer um outro 1 e 600 no mínimo Ó lá Tá vendo? Mil Tá? Isso aqui, ó MC, cara Já dá pra vender o que? 2 e 300 no mínimo Tá bom? Acabou de cair um de mil Assim como cair um de mil Você consegue sniper Até mais barato E vender Cara Dá pra fazer muito trade aqui Hoje tá perfeito Eu vou complementar Esses trades aqui Lá no nosso Instagram Então, aqui, ó No YouTube Confere se você é inscrito, tá? Se não Inscreva-se neste momento É fácil Rápido Gratuito Pra não perder os próximos vídeos, tá? E eu te espero lá Nas nossas redes Então, depois você volta o vídeo lá Lá naquele tempinho Que eu coloquei, né? Anota Nosso WhatsApp Anota Nosso Instagram Twitter Enfim Nossas redes E a gente vai se falando Aí Dá uma olhada Aqui Aquele que nós compramos Né? No lance Até e vencemos lá Novecentos e pouco Já vendemos aqui Por mil e seiscentos Que é o preço dele Você pode também Avançar no seu trade Em cartas como Da Bundesliga Como desse clube Aqui, tá bom? Pode entrar nesse daqui Também Que tá top demais Beleza? E esse aqui não Porque esse já não tá Tão efetivo Como esteve Mas nós falamos dele No vídeo anterior Por isso que eu tô mostrando O resultado aqui Eu zero aqui por hora Eu te espero no próximo vídeo Confere se você é inscrito Se não Você tem que se inscrever Este é o momento Deixa seu like Pra ajudar o canal A encontrar mais inscritos Aqui pra nós Pra gente poder ajudar Quanto eu cobro? É zero Então ó Traga pelo menos Mais um amigo seu Aqui pro nosso canal Pra gente bater aí Cem mil inscritos Rapidamente Estamos com noventa Praticamente Noventa mil inscritos Falta alguns aí Pra gente chegar noventa Vamos chegar no cem? Vamos Dependo de você Que gosta do canal Então vai lá Compartilha lá Nos seus grupos De Whatsapp E tamo junto Abraço Tchau Opa Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Pra vocês Espero que vocês Possam clicar E assistir também Que são trade 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 Vamos lá Vamos lucrar nesse Yute Até o próximo vídeo Tchau